Ela é linda Ela quer me dominar Joga bomba e corre, ela foge Porque sabe que dá choque ao simples toque Ela pede pra mim Puxo de um Ela foi por repetir Um mentirinho de vídeo, de um jeito que ela pede mais Puxo de um Mas ninguém sabe, nem viu Eu sou discreto, corro e quero e quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Perdi naquele jeito, foi demais Ela é linda, é uma delícia Mas é cheia de malícia Quase bom, quero se apaixonar Mas comigo ela fica longa Quando beija aquela bomba Pega fogo, ela volta e depois vem me procurar Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha E gigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre, ela foge Porque sabe que dá choque ao simples toque Ela pede pra mim Puxo de um Ela provou, repitiu Fiz direito, fez do jeito que ela pede mais Puxo de um Mas ninguém sabe, nem viu Eu sou discreto, corro e quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Peguei naquele jeito, foi Puxo de um Ela provou, repitiu Fiz direito, fez do jeito que ela pede mais Puxo de um Mas ninguém sabe, nem viu Eu sou discreto, corro e quero sempre mais Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Peguei naquele jeito, foi Demais